Aê rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein Babulho aqui é pique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca porra Eu e você na base, na onda fazendo sacanagem, fudendo na intimidade Tô sentando no palco com vontade, com vontade, com vontade Hoje não vai fazer sacanagem, com vontade, com vontade Tem que ter pé na sua, com vontade, com vontade Hoje não vai fazer sacanagem, com vontade, com vontade Tô sentando no palco com vontade, com vontade, com vontade Hoje não vai fazer sacanagem Hoje não vai fazer sacanagem Eu vou sentar, eu vou sentar, com força no teu peru Eu e você na base, na onda fazendo sacanagem Tô sentando no palco com vontade, com vontade, com vontade Hoje não vai fazer sacanagem, com vontade, com vontade Hoje não vai fazer sacanagem Hoje não vai fazer sacanagem